Tava dormindo, ela ligou Uma hora da manhã Eu não sou de negar fogo Contratei logo uma van Motel, maravilha Motel, maravilha Motel, maravilha Motel Ela gosta do esporte No caminho sempre tem Eu sou um cara de sorte Motel, maravilha Motel Fui fazendo meu papel E ela disse meu amor Sempre levo ela pro céu E hoje o céu desabou Motel, maravilha Meu amigo perguntou Se eu saí pela janela Ou se pude resolver O problema dela Motel, maravilha Motel Tava dormindo, ela ligou Uma hora da manhã Eu não sou de negar fogo Contratei logo uma van Motel, maravilha Motel O amor foi mais ligeiro Do que era habitual Me trancando no banheiro Perguntou e o carnaval Motel, maravilha Motel Motel, maravilha Motel, maravilhoso Tava dormindo, ela ligou Um hotel maravilhoso